Não, Abadão, perdão, não sabia que não era, desculpa. Até atirei o vídeo assim pra não tá aqui comigo. Me dê essa merda! Falta ela, Sabadão, vamos! Anderson Ribeiro, 24, dá pra ir no SV também depois, hein? É mesmo? No SV se fudeu geral? Aham. Como assim se fudeu geral? Foi 16 pro caralho. É? Ninguém aqui. Tem gente que tem que sair aí, né? Reclama, dá pra escutar assim, não? Não tô escutando, não. Tá escutando, tá escutando? Reclama que ele... Tá escutando? Reclama que ele tá parado e pega a arma dele. Opa! Imbecil, está dormindo? Oi? Não, não, não estava não. Como você não estava dormindo? Você fez uma barulheira com o helicóptero e você nem se mexeu? Eu estava com um problema. Entendi, né? A voz não tá tão boa não, véi. Dormir enquanto vigia a casa vai te dar problemas bem maiores. Ontem tava melhão um pouco, né? Ah! A voz. O que você já precisa? A hora está por aí? A voz que ela tá dormindo ainda. Você quer falar com alguém? Perfeito. Vou passar o recado para você mesmo. Aham. Ontem tava melhor, não tava? Sim ou não? Ou tô louco? Tem um farsante se passando por mim. O idiota! Indo nos lugares... E fazendo coisas que eu nunca faria. Eu vou combinar com você um código. Ok. Sempre que eu vim aqui, eu vou falar esse código. Repassa esse código para a Paola. Tá bom. Fazer um stories aqui, hein, chat? Árvores. Tá entendido? No stories anterior era o Sabadão de verdade. Agora esse aqui é o fake. Fizemos até azar a fake aqui, véi. Ó, ó, ó. Vamos fazer essa azar aqui. Beijar todo mundo. Isol do rodo de porno de porno. O negócio vai ser de verdade. Volta a geral para ver. Fiz um stories aqui, chat. O negócio vai ser de verdade. Volta a geral para ver. Olha, no stories anterior era o Sabadão de verdade. Agora esse aqui é o fake. Fizemos até azar a fake. Ó, ó. Vamos fazer essa azar aqui. Que já é todo visual de um... O negócio vai ser de verdade. Volta a geral para ver. No stories anterior era o Sabadão de verdade. Agora ele foi lá, não vai falar árvore. Mas é a confusão da porra. Cara, ele vai usar a porra do código, né, viado? Aham. Entendeu? Entendeu? Dá para ir no SV, tu acha ou não? Cara, a tua voz vai estar melhor, mano. Não sei o que foi que houve. Eu estou te falando de papo reto mesmo, mano. Mano, é entonação, viado. É entonação, tem. Eu acho, não sei. Falar para pegar o jeito, viu? É o mesmo bagulho, viado. Não tem como nem mudar, mano. Entendeu? Entendi. Certo, você me entende. Entendi. Dá para ir em qual fac aí, por agora? Só que o Dono da Sabela depois passou na nossa? Oi? Tipo, foi direto. Oi? Está meio ruim, Kiara. O que? Alô, alô. Alô. Demo Nike? Mano, dá para ir. Não quer passar na civil, não? Bora, bora. Pode ser, bora. Onde vai estacionar lá? Não, um papo, não. Demorou, bora para cima. Dentro dele. Alô, está me ouvindo agora? Aica, lica. Está me ouvindo, alô, alô? Estou, estou, estou. Vê se ele não está aí dentro. Cuidado, vê se dá uma sobrevoada. Carioca, veio um plano para mim de um golpe muito top, mano. É o quê? A gente vai fazer uma encomenda pela grota, entendeu? E aí, quando o grupo for entregar para nós a encomenda, nós vai ter um grupo B nosso também da grota que vai roubar a nossa própria encomenda. Nisso, nós vai ter o que nós comprou meio que sem pagar. Aí nós falar que não vai pagar porque a mercadoria foi roubada e tal. E aí, acho que é boa ou não? Caralho, isso aqui é bom, hein, chat? A gente está dando tiro. No ruim, no ruim, se a gente for preso, mano, a gente usa essa foto aí do Aleph, entendeu? Foi preso e tal. O que é isso, cara? Meu Deus, velho. Sobe, 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 sobe. Para, para de inventar ideia. Sobe. Já viu que não dá? Sobe, porra. Olha, eu achei que nós íamos de F aqui, hein, chat? Aqui, eu realmente achei que nós íamos de F. A próxima vez que vocês derem tiro no meu helicóptero ou mirar essa arma, eu vou fazer você engolir ela. Perdão, pô. Perdão, Abadão. Perdão. Eu não sabia que era. Desculpa. Até atirei o negócio pra não estar aqui comigo. Tá. Me dê essa merda. Otário! Fala para o Matarindo que eu confisquei ela por mau uso. Tá entendido? Fechou, fechou. Mas o Matarindo não tá aí não, Abadão. Só o microfone mesmo. Mas eu aviso ele, sim. Ok. Já mandei ele vir aqui já na favela já. Já estão vivos. Ok. Fechou? Afim do que tal? Quer um suco? Quer alguma coisa? Cala a boca! Deixa eu falar. O negócio é o seguinte. Tem um farsante se passando por mim na cidade. Ele tá indo nos lugares fazendo coisas que eu nunca... Eu estou indo passando em cada favela, cada facção, combinando um código. E esse código vai ser usado quando eu chegar aqui sempre. A gente tem que ralar logo, chefe. Se eu não usar esse código, suspeitem. E acabem com ele! Positivo, chefe. O código aqui será Grades. Passe essa passagem para o microfone. Como que é o nome do código? Grades. Tá entendido? Fechou. Positivo. Passe isso para ele. Pode deixar. Desculpa, meu chefe. Durausti. Dessa vez eu perdão. Fechou, fechou. O que ficou bom. Vamos um pouco longe. Demonike, bora? Bora, bora. Mano, o roxo eu acho doideiro. O roxo eu acho doideiro. Então é... Tem ideia, já pegou a visão. Ele não é público. Olha, eu vou tentar ligar para o Abadão de verdade. Se ele não tiver, dá até para ir nos rostos e meter que já foi lá hoje e tal. Olha, não está. E aí? Mano, o foda é ele falar alguma coisa. É, o foda é ele falar alguma coisa. Eu pedi... Fala que está velho, irmão. Fala alguma coisa que ele falou. Não, ele vai se prender. Mano, confia. Vai dar ruim, eu acho. Comprou uma moto, sobrinha. Com o dinheiro do Zuckenberg. Comprou. Uma motinha, hein? Ai, caralho. Onde é que tu vai lançar um carro, sobrinha? Não aqui. Um carro lá, né? Entendeu? Para tu mamar dentro do carro. Entendeu, sobrinha? Quando tu estiver saindo de uma festa assim, algum bote pedir carona, tu fala só se eu mamar. Aí tu mama. E aí? Vai dar uma confusão na porra. Imagina. Eu bato no meu peito, caralho, que é a grota, pova. É isso, tio. Te amo. Grades árvores. As ideias. Vamo aí. Ah. Os caras vão empurrar em tu, sobrinha. Fala, ai que vulcão quentinho. Ai, ai que vulcão quentinho. Isso, ó. Dentro dela. Parcão, tu tem carteira? Tem. Então, eu dei o curso, eu tenho tudo bonitinho. Tem, tem, tem. Só que eu não tenho permissão, tá ligado? Entendeu. Ele fez o curso, mas aí ele estacionou na favela e tiraram o bagulho dele. Mas a autoescola é para aprender a dirigir, né? Se a pessoa sabe. Ah, então. Tem. É só dar 50 contra o PM. Hoje, em dia, é 100, né? 100, acho que ele libera. Então, exato. Entendeu? Medeiros, RP, 9 meses. SkyMZ13. Obrigado pelo seu sub. Família, a todos vocês que estão dando sub. Saibam que é muito importante para mim. É um apoio, de certa forma, ao meu trabalho. Visão, se você tem 8 reais sobrando e pudesse se inscrever, mano. Só ir na opção inscrever-se e dar o sub aí para a gente, tá, rapaziada? Isso ajuda muito, de verdade, mano. Obrigado ao apoio de todo mundo. A moral, vocês são bravos, rapaziada. Muito obrigado mesmo, de coração, mano. Demorou. Quem podia dar o sub aí, velho? Obrigado, Luan. Geral que está dando o sub aí, mano. Não, tio, tu não sabe dar maior. Eu vou comprar bem um Citroën. Vamos lá. Ai, tio, nossa, meu sonho, tá? Tipo, o menino dirigindo e eu lá, tio. Só... Não, o cachorro é filha da puta. Porra. Tá mamando ou tá latindo? Olha aí que eu te mandei. Aonde? No Zap. Aham. É um bolho, não tinha que ter dessa. Tô querendo dar um pouco de barça aí pra mim. Terine. Não tem que dar pra ele, tipo isso. Só bora, mano. Marcha. Obrigado pelo Prime aí. Obrigado, Matheuzinho, pelo seu sub. Obrigado, Guilherme. Opa, patroa. Boa noite, Luqueta. Minha ratinha está com problemas. Ah, tudo bem, patrão? Olá, tudo bem? Cara, ajoelha lá. Como é que você tá? Primeira coisa que eu... Tinha, majestade. Pode passar, majestade. Esse cara é muito, olha isso. Você acha que eu sou o quê? Um rei, seu idiota? Posse, minha majestade. Cicotente. Enfim, vocês trabalham aqui, certo? Eu estou muito ocupado e eu tenho muita coisa para fazer. Vou apenas fazer uma passagem bem rápida. Certo. Então, pode ir. Tenha um facete se passando por mim na cidade. Tome aqui, olha. Eita. O senhor. Obrigado. Nada. Tenho um facete se passando por mim na cidade. Abadão com bafão. É o abafão. É o abafão. É o abafão, Charlie. E agora estou passando nas minhas facções, nas minhas favelas, e dizendo alguns códigos. Porque sempre que eu vim aqui, eu vou falar esse código. Para sempre ficarem cientes. Se esse código não for falado, acabe com eles. Beleza, beleza. Positivo, positivo. E qual é o código? O código daqui vai ser Jet Ski. Jet Ski, beleza. Perfeito. Positivo, esperança. Positivo, esperança. Positivo, esperança. Positivo, esperança. Perfeito. Já escutei, já escutei, já. Adeus. Obrigado. Ah, eu só conheci o meu irmão chamado Bang, não. Positivo, recado. Não esqueçam. Quatro meses aqui é a grota. Oh, aqui ficou bom. Aqui ficou bom. Agora é o que? Trocar a roupa rapidão, o cabelo, entendeu? E fé. Tá ligado? Montanha aí, ó. Temos que abastecer. Patrão? Vamos abastecer. Fudeu, entrou uma mulher aqui dentro, chat. Para aí, patrão. Vamos abastecer aqui. Vou ter que abastecer. Ô, mó bom trabalhar com o senhor, viu? Um dia assim, porra. Você está gostando, meu amor? Pra mim foi bravo. Um dia de patrão contigo. Cara, maneiro. Entrou uma... Muito bacana, né, meu amor? Entrou uma novinha da Demonic aí. E, dona? Não, sou da Demonic não. Tu é da onde? Poxa, eu trabalho com o patrão também. Ah, então suave, pô. Vamos embora. Ela trabalha para mim. Está bom. Deixa eu abastecer aí, mano. Desce do L. Perfeito. Desce do L aí. Aquele façante está me irritando já. Dona, patrão é nóis. Está escutando, colega? Está escutando? Tu trabalha para o patrão, tu? Trabalho, trabalha. Eu vou morrer para o patrão. Mata ele, Sabadão. Mata ela, Sabadão. Vamos? Porra! Vambora, caralho. Nem saia. Agora ela está desempregada. Vambora, cara. Ela vai chegar à polícia. Ela vai chegar à polícia. Ela vai chegar à polícia. Ela vai subir também, cara. Vai embora, vai embora, cara. Vai embora, cara. Ela tomou perdida da fac do patrão. Vambora, cara. Vambora, não vai, não vai. Vai chegar... Sobe muito isso. Vai chegar a PM. Sobe muito isso, cara. Cara, você não viu ela aqui? Eu não vi, eu não vi, cara. Ela trabalha para o patrão também, só que eu não vi, mano. Ela passou. Você não tinha visto, não, cara? Ela passou, viu? Ela passou. Ah, mas ela morreu. E aí? Foda-se. Puta que pariu. Fodeu, velho. Se ela passou mensagem do teu nome? Não, mas ela não ouviu meu nome, não, mano. Ela escutou minha voz só. Mas ele falou, mas ele falou, Red Beira Mar, antes de coisar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Antes de você matar ela, ela paga o celular na mão na hora que você falou, Red Beira Mar. Vai ser uma prova contra a outra. Ela trabalha, você faz ele e você também, pô. Não vai ter como saber quem é real e quem não é. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora o bagulho é parado, a gente tem que subir isso aqui, mano. Sabe qual é a boa? Ah. Subir bem esse helio aí, nós pular de cima e deixar ele estourar, mano. Cai na água, viado. Vou fazer esse helicóptero cair na água, viado. Não, 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 calma. Vamos, tem que pôr uma barbearia muito rápido, mano. Vamos, só vamos, vai, só vai. Mano, já sei. Ah. Sandy, tem tudo, tem garagem, vai abrir tudo. Sandy, chora, boa, boa. Eu vou afogar o helicóptero e vai pular as paraquedas. Não, nós pula, nós pula, tá com paraquedas em geral, não. Então, cara, então, nós pula. Eu tô com arma na mão, eu tô com arma na mão, vai pegar. Equipa de novo arma, que aí guarda. Putz, eu tô com fuzil só. Nossa, eu também não tô conseguindo não. Nossa, pergou. Para aqui, nossa, em cima do exército. Mano, só vão se passando, só vão se passando as armas até ela, tá ligado? Mas acho que se a gente tiver de fuzil e passar um fuzil, fica com a arma de qualquer jeito, tá ligado? É, fica mesmo. Se passarem o fuzil de novo. Tipo, lá no... Só apare em alguma montanha, a gente guarda a arma. Apare em alguma montanha, a gente guarda a arma. Essa montanha na esquerda aqui, ó. Eu vou tirar a voz, viu? Meu Deus, velho, eu ainda não falei nada. Aí ela pegou o celular na mão e comecei a flotar o gado. Mano, já não tô mais como o sabadão, tá? Mano, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, acho que vocês tinham visto, mano. Ela começou a pegar o celular, velho. Agora vai dar merda, velho. Para de algum lugar pra gente guardar a arma. Mano, agora nós some, mano. Jet, ski, árvores e grade. Bora, Masha? Caralho, mano. Mano, a boa agora é o seguinte. O nosso L real tá cromado. Esse aqui eu tô pedindo meio que emprestado. Porque o cara que tá com... O meu helicóptero não tá aí, tá ligado? Olha, eu vou tentar pular. Se eu morrer, você me salva, mano. Visão? Vai, vai, vai. Tu tá sem paraquedas de costas? Ah, então vamos ter que descer aqui. Vamos ter que descer. Vamos descer. A garagem tá aqui, já. A garagem tá aí, Masha. Agora, agora. Tá guarda na garagem. Muito rápido. Boa. Boa. Como é que aquela menina lá entrou no L, mano? Que desgraça. Mano, ela entrou, cara. A gente que você tinha visto, cara. Eu também achei que você tinha visto. Aí começou a falar e falei, puta que pariu, velho. Você começou a falar, eu comecei a flodar. Não, 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 não. Eu também, eu também. Eu comecei a flodar no floor dele. Vocês tinham ouvido pra ela, chat? Ou não? Foda-se. Só não falar nada. Carinha, eu não sei. Ei, ei, ei. Vocês têm algema aí? Ô, ô, ô. Faz a boa aí, mano. Tem algema aí? Tem algema. Tem algema aí, rapaziadinha. Desalgema um amigo aí. Desalgema um amigo aí. Eles têm, eles têm, eles têm. Faz a boa aí, por favor. Não tem. Fudeu. Ela tem. Acho que ela tem. Tem aí, dona? Cadê o marcão, mano? Ô, dona. Alguém desalgema um amigo aí, pelo amor de Deus. Ele vai, ele vai fazer a boa. Ele vai. Ele vai, pô. Ele já fez. Ele vai, ele vai. Não, não. Morri. Ai. Coisa aí, bagulho aí. Azara, azara, azara. Vai mexer com a azara? Vai mexer com a azara? Vai tirando a azara? Vai tirando a azara? Azara é pica, tá? Qual foi essa, viado? Azara é pica, tá? Azara é pica, tá? Não vai, vai daqui. Rala daqui, eles vão matar nós aqui. Relaxa, só rala daqui. Rala. Rala, vai lá pra palheto. Tá ficando não. Vai pra palheto, moleque. O dele foi lá um lugar. O moleque se comunicou sem se comunicar, viado. Vai se comunicou sem se comunicar. Azara apontou alto. Galera, azara é pica. Como é que azara apontou alto? O cara se cagou todo. O cara é o do cono.